Olá, pessoal! Bem-vindos ao Teu Mate, o programa que conecta a matemática ao nosso dia a dia, de forma divertida e descomplicada. Eu sou a professora Priscila Nascimento. Oi, pessoal! Eu sou o professor Hélio Roberto da Rocha. O Teu Mate é o mais novo quadro do programa Conexão Escola, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a TV UFG. Prepare-se para dar um match com a matemática! No episódio de hoje, vamos te mostrar como o Teorema de Pitágoras apareceu na reforma da casa da professora Priscila. Conta pra gente essa história, professora. Isso mesmo! Vou contar como foi. Recentemente, minha casa estava em reforma e eu presenciei uma cena interessante. Percebi que o pedreiro estava medindo o local onde seriam erguidas as paredes e essas medidas formavam um triângulo. E ele te falou o porquê desse triângulo? Sim! E ele vai explicar pra todos nós novamente. Com a palavra, o Ivan Newton, pedreiro que está trabalhando na reforma lá de casa. E pra iniciar uma obra, sempre tem que usar essa fêmea aqui, que é o esquadro, principalmente o nível também. Que é por como no correr da obra não houver problemas nesse sentido. Aí, caso não tenha o esquadro no momento, você estica uma linha de um lado e marca 3 metros, o outro quadro. Aí pega de uma linha na outra e dá a medida exata de 5 metros, que aí com certeza vai dar o esquadro correto. Ah, sim! Ivan Newton contou como fazem para tirar o esquadro na construção. O esquadro é um instrumento cujos laterais são perpendiculares entre si. Uma das formas que os pedreiros usam para tirar o esquadro é instalando estacas seguindo o formato triangular. Por essas estacas são passados fios de nylon, como a linha de anzol. Essas linhas representam o alinhamento das paredes. O esquadro é encaixado no canto onde duas dessas linhas se encontram. Se o encaixe do esquadro é perfeito, ou seja, as linhas de nylon seguem o mesmo alinhamento das laterais do esquadro, o alinhamento está reto. Logo, as bases das paredes estão perpendiculares. E assim seguem com a construção das paredes. Isso. E como foi dito pelo Ivan Newton, medir as laterais formando um triângulo é outra possibilidade. E foi aí que entrou Pitágoras na minha reforma. Lá em casa, ele mediu três metros em uma lateral e quatro metros na outra. Me explicou que a distância entre as extremidades das medidas precisava ser igual a cinco metros. Na hora, eu me lembrei das aulas sobre triângulos retângulos. O triângulo retângulo 3, 4 e 5. Ele não é um triângulo pitagórico, professora Elio? Eu tenho certeza que sim, professora. Deixe-me ajudar mostrando que as medidas do Ivan Newton estão corretas também no ponto de vista da geometria. Vamos começar retomando o triângulo retângulo. Me acompanhe. Vamos então falar sobre o triângulo retângulo. Este tipo específico de triângulo, ele desempenha um papel crucial, fundamental na construção civil. Especialmente quando se trata de criar paredes perpendiculares e estruturas sólidas. Está aqui uma parede perpendicular à outra. Esta parede aqui, ela forma um ano de 90 graus com esta daqui. E esta estrutura metálica aqui, tem anos de 90 graus aqui, nesse encontro. Vamos lá. Bom, mas o que é mesmo um triângulo retângulo? É um triângulo que possui um ângulo de 90 graus aqui, esse ângulo, esse símbolo aí, é um símbolo de um ângulo de 90 graus. Esse ângulo, esse ângulo, ele tem dois lados. Esses dois lados são chamados de catetos. Cateto 1 e cateto 2. E o lado oposto, o maior lado do triângulo, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, se chama hipotenusa. Bom? Está aí apresentado para vocês o triângulo retângulo. Bom, vamos falar do teorema de Pitágoras, para a gente depois explicar as medidas 3, 4, 5. Certo? O teorema de Pitágoras é um teorema aplicado somente no triângulo retângulo. Vamos lembrar aqui o triângulo retângulo. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Aqui tem os catetos, vou chamar de cateto B e cateto C. E aqui eu tenho a hipotenusa, que é o que eu chamar de A. Beleza? Bom, o teorema de Pitágoras fala o seguinte. Se eu pegar a hipotenusa e elevar o quadrado, ela vai ser sempre igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá bom? Sempre vai ser assim. A hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse é o teorema de Pitágoras. Tem várias maneiras de provar esse teorema, mas não é o nosso caso. Agora eu vou explicar as medidas 3.5. Aqui tá um quadro que eu vou deixar ele aqui no cantinho. O que que o pedreiro faz? Ele coloca estacas, né? Onde ele vai construir as paredes. Aqui ele colocou uma estaca aqui. Outra aqui e outra aqui. Onde eu quero construir as paredes lá no ponto. A casa. Daí ele traçou linhas aqui, ó. Uma linha de 3 metros. Uma estaca até outra e uma de 4 metros. Ele falou que aqui, se der 5, essas paredes são perpendiculares. Vamos ver usando o teorema de Pitágoras para ver se dá 5 mesmo. O 5 é a hipotenusa. Então, eu vou pegar o 5 e vou elevar ao quadrado. Quanto que dá 5 elevado ao quadrado? 25. Vou pegar o 3 e elevar ao quadrado. Quanto que dá? 3 vezes 3, 9. Vou pegar o 4 e elevar ao quadrado. Quanto que dá 4 vezes 4, 16. Somando os dois, os quadrados, a soma dos quadrados cada vez dá 25. Então, o teorema de Pitágoras prova que mostra que essas paredes são perpendiculares. Se eu tiver o esquadro, ele vem em caixa aqui, ó. Ó, tá certinho, ó. Dá um ano de 90 graus. Ivan Newton estava correto. E que bom que as paredes estavam perfeitamente em esquadro, não é? Ele ficou muito interessado quando lhe apresentei esses cálculos. Foi muito interessante encontrar esse match perfeito entre a matemática e a vida real. E como bem disse nosso amigo Pitágoras, vale para qualquer outro triângulo ou retângulo. Veja. Vou mostrar aqui também por que as medidas 6, 8 e 10 dão certo lá na construção das paredes perpendiculares. Então, do mesmo jeito, ele coloca uma estaca aqui, onde ele quer construir a parede, outra aqui e outra aqui, lá no terreno, né? No lugar onde ele quer construir as paredes. Aí ele amarra uma linha de anzol de 6 metros de distância de uma estaca para a outra e a outra de 8 metros. Se essa, aí ele liga daqui de uma estaca até a outra, vou ver retinho. E se der 10 metros, ele fala que as paredes são perpendiculares. Pode fazer. Vamos fazer a conta pelo teorema de Pitágoras? O 10 será a nossa hipotenusa, 10 ao quadrado dá 100. O 6 é um cateto, 6 ao quadrado dá 36. E o 8 é outro cateto, 8 ao quadrado dá 64. Somando esses quadrados aqui, desses catetos, vai dar 100. Então, deu certinho. As paredes são perpendiculares. Se quiser colocar o esquadro aqui, bem aqui nesse cantinho, o esquadro tem um âmbito de 90 graus. Essas paredes aqui são perpendiculares. E você, já teve curiosidade em saber como Pitágoras chegou a essa relação entre os lados do triângulo retângulo? Que tal um pouco de história? Na Grécia Antiga, na ilha de Samos, banhada pelo mar Egeu, nasceu um dos maiores filósofos e matemáticos da história, Pitágoras. Tanto que ficou conhecido por muitos como o pai da matemática. A história conta que Pitágoras era um grande estudioso e um tanto místico também. Porém, não satisfeito com os conhecimentos adquiridos na Grécia, Pitágoras viajou pelos centros de conhecimento da época, como a Babilônia e o Egito, para aprender mais e aprofundar seus conhecimentos em matemática, astronomia e outras ciências. Ao voltar à Grécia, Pitágoras criou a chamada Escola Pitagórica. Essa escola era como uma comunidade quase secreta, em que seus participantes compartilhavam seus estudos e conhecimentos. Existem indícios de que a relação entre os lados do triângulo retângulo, essa que chamamos de Teorema de Pitágoras, já era conhecida e usada por outros povos bem antes de Pitágoras. Mas o Teorema recebe seu nome porque os pitagóricos foram os primeiros a demonstrá-lo matematicamente. Assim, o nome de Pitágoras ecoou através dos céus como uma mente brilhante que deixou várias contribuições em diferentes áreas. Uma delas, a música. Mas isso é um assunto para um outro programa. É bom lembrar que o ensino da matemática não deve ser focado só nos conceitos que vamos aplicar no dia a dia. O ideal é que esse ensino nos leve a aprender, a pensar no mundo e a entendê-lo. E chegamos ao final do primeiro episódio do Teu Mate. Espero que tenha sido útil para você. Nos encontraremos em breve. Até lá! E não deixe de nos acompanhar pelo portal Conexão Escola. O endereço está aparecendo na sua tela junto com o QR Code. Até a próxima, pessoal! E não deixe de nos acompanhar pelo portal Conexão Escola.